E um outro aspecto do tratamento com radioiodo no câncer diferenciado é o seguinte, é que uma vez que o paciente recebe uma dose ablativa de iodo, esse paciente vai estar com uma grande quantidade de iodo circulando, e aí esse iodo radioativo vai se concentrar, caso existam células capazes de captar iodo, esse iodo vai se concentrar lá. E essa é uma ótima oportunidade da gente colocar o paciente no aparelho de cintilografia para verificar se existe a captação em algum ponto. Isso significa o quê? Significa que a gente tem a oportunidade de saber se o paciente tem metástases ou não, e se as metástases captaram o iodo. Por quê? Porque se ele acabou de receber uma dose alta de iodo, Essa dose de iodo, ela funciona como um traçador, só que um traçador muito mais potente. Porque a dose traçadora, quando a gente vai fazer cintilografia, quando a gente vai fazer exame, é uma dose pequena. E aí esse paciente recebeu uma dose alta, porque a dose tinha um outro objetivo, que era o tratamento. Só que aí a gente aproveita a oportunidade e coloca o paciente lá no aparelho, porque aí a gente tem a oportunidade de saber o que está acontecendo ali, se existe metástase ou não, e qual a extensão disso. Ou se o paciente tem apenas remanescentes tireoideanos normais ali, pós-tireoidectomia, de células não tumorais. Então isso serve para a gente poder reestadiar o paciente, com uma informação de que, ah não, esse paciente, eu achava que ele não tinha nenhuma metástase, mas ele teve indicação para receber o iodo. E aí, nesse exame pós-administração do iodo, eu vi que, de fato, ele não tem nenhuma metástase. Então, beleza, eu confirmo o meu estadiamento. Ou, por outro lado, se aparecer algum foco de captação de iodo ali, eu reestadio o meu paciente. Então, se aparece uma metástase que eu desconhecia, eu tenho, então, a oportunidade de reestadiar. Lembrando que aquilo ali, se aparecer alguma metástase, aquela metástase já foi tratada. Porque aquele iodo radioativo que concentrou ali, que você viu na imagem, ele vai começar a atuar nas próximas semanas e meses, com o objetivo de promover a destruição lactínica daquelas células ali. Então, tratamento, você não precisa fazer mais nenhum, você já fez. Mas isso é importante pra você reestadiar e redefinir com mais clareza o risco do paciente nesse momento, o risco de recidir. E esse exame a gente chama de pesquisa de corpo inteiro. Esse exame cintilográfico que analisa se existe alguma captação em algum ponto do organismo do paciente, a gente chama isso de pesquisa de corpo inteiro. Eu preciso reestadiar e bloquear a morte. Então, eu vou passar para você.